Música Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo um programa que vai ao ar toda semana, trazendo para o nosso público um tema, um aspecto da história da ciência, da tecnologia de toda essa parafernália que invade a vida moderna contemporânea, mas que tem uma história muito longa e que, através do debate, Nova Estela procura trazer questões, informações, comentários, reflexões sobre a nossa ciência um programa realizado já há mais de um ano aqui no Museu da Imagem do Som de São Paulo o MIS, que aos poucos vai se tornando bastante conhecido de São Paulo e do Brasil através de exposições POPs, que estão atraindo muita gente para o museu e que realiza também, através da rede MIS, uma série de atividades voltadas à reflexão sobre a ciência Nova Estela conta com o apoio do programa de pós-graduação em História da Ciência da PUC São Paulo e traz a cada semana um professor, um convidado para o debate essa semana nós temos novamente uma convidada muito especial professora Lucy Banks, a professora da Unicamp com formação em Pedagogia, Psicologia, Linguística que trabalhou no Brasil, na França, na Suíça e que já conversou conosco um programa inteiro do Nova Estela sobre o pensamento e a linguagem Piaget e Vigovitsky e vários outros autores mas que volta aqui para aprofundar o tema através de uma área de pesquisa da professora Lucy que é o estudo da linguagem, do pensamento no selvagem como é que é essa história, Lucy? Você foi para a selva? Pois é, bom, José Muito bem-vinda Obrigada, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e é interessante porque esse tema do selvagem, do Averron é um tema que eu já tratei, algumas vezes fui ao programa da PUC de História da Ciência para conversar com os alunos em outras várias situações e de fato, se a gente for pensar bem, é um tema que interessa sem dúvida a história da ciência mas interessa também a várias outras áreas a área da educação, de um modo geral a área da psicologia, a área da linguística, filosofia, etc. E ele ficou, digamos, esse... é interessante porque essas histórias dos meninos lobos, meninos, ursos é uma longa história recentemente, mas na década... em 2006, precisamente houve um livro de uma antropóloga francesa chamada Lucienne Strive chamado Crianças Selvagens Enfants Sauvages, no plural Faz um levantamento Faz um levantamento, faz uma discussão muito interessante ela pega centenas de casos que se conhece, pegando lá desde o início desde a Cesareia Procópio de Cesareia fala de um caso, etc. E ela vai passando pelos mais conhecidos pelos mais famosos e chega até o século XX trazendo histórias parecidas ou semelhantes entre si sobre essas crianças que de alguma maneira estão fora do convívio social por diferentes razões algumas das quais a gente nem imagina nem conhece Então, é muito interessante pensar nesses casos e esse especificamente o caso do Selvagem, do Averron é um caso que se tornou famoso na França e, inclusive, ele teve uma repercussão muito grande mais recentemente no século XX porque ele foi ouviu um filme muito interessante de um cineasta famoso bem conhecido no Brasil também que é o François Truffaut Será tema de exposição aqui no MIS Que beleza, pois é Fiquei sabendo Fiquei muito contente porque é realmente um cineasta extremamente interessante Como chama o filme? O filme em português se chama O Garoto Selvagem Garoto Selvagem Garoto Selvagem Quando ele passa em algumas Vamos colocar aqui Em algumas alguns cinemas algumas salas aqui de São Paulo na França ele está sempre em algum local você pega o bariscópio você encontra ele está sempre em algum cinema da cidade porque realmente se tornou um clássico digamos e trata de um tema que interessa ao público em geral e interessa aos pesquisadores de fato e de fato os fatos relacionados a esse menino na verdade são os seguintes existe uma farta documentação não por acaso também ligada também ao interesse que esse caso despertou entre o final do século XVIII na virada para o século XIX entre 1799 e 1800 aparece esse garoto numa floresta no sul da França e aí se percebe que ele é muito estranho é um ser muito estranho parece gente parece um ser humano mas ele anda de quatro ele não tem linguagem ele e claro não usa roupas e é um depravado é um depravado é um ele grunhe ele tem os grunhidos emite os sons estranhos os grunhidos e tal se alimenta de vegetais era vegetariano não come aparentemente não caça ele só come aquilo que ele consegue pegar nas árvores raízes também que ele tira da terra e ao mesmo tempo ele bom ele acaba sendo levado a civilização digamos ao meio um pequeno vilarejo e lá já algumas pessoas se interessam por esse menino e ele acaba sendo enviado para Paris do sul da França ele acaba sendo enviado para Paris e aí ele as autoridades né começam a se interessar por ele por que ele é enviado para Paris porque em Paris já existia um instituto instituto de surdos mudos que tinha sido inaugurado fundado por um abade muito importante chamado Abide Lipe todas as pessoas que estudam a história do surdez seja no Brasil seja em qualquer lugar do mundo conhecem a história desse homem né e sabem o quanto ele tinha já feito a partir do século XVIII pela educação de surdos e havia esse instituto então começam a se pensar que talvez ele seja surdo por isso não fale né então por isso ele não tem a fala e aí ele é levado para lá e é examinado pelos cientistas da época né entre esses cientistas estava Pinel o famoso professor Pinel que já era famoso já era um homem de mais de 50 anos e tal né já havia escrito muita coisa a respeito né dos pessoas doentes né e tratava das pessoas que estavam em Bicetre né que era o hospital importante que tratava desses casos não era o Pinel ainda o hospital pois é Pinel foi ser do Brasil né a gente tem cada vez e tem muita gente que não sabe que o instituto no Rio de Janeiro né se chama Pinel justamente em homenagem a esse professor famoso né ligado à história da psiquiatria né e aí Pinel há uma uma espécie de um debate né de uma polêmica que se cria digamos entre Pinel e um dos seus jovens alunos que era o professor um jovem chamado Jean Itard doutor Jean Itard 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 e aí o Pinel vai dizer o seguinte ele examina o menino ele disse ah esse daí é um caso de uma dessas crianças que já ou nasceu com problemas ou teve problemas desde a infância desde a pequena infância e foi abandonado pelos pais que não sabiam o que fazer com ele ele não é educável ele não é uma criança educável não há muita esperança num caso assim e o diagnóstico dele é bem claro né o menino foi abandonado por apresentar uma série de problemas e ele não é educável o Itard já jovem otimista né diz eu não acredito que seja isso na verdade há uma série de indícios que levam a crer que ele está assim porque ele foi abandonado ele foi abandonado um pouco mais tarde e aparentemente ele tem uns 12 anos então deve fazer pouco tempo né uns 3, 4 anos talvez que ele tenha sido abandonado senão ele não teria sobrevivido não é e ele realmente tem essas características porque está fora do convívio social não é ele é uma criança abandonada ele é um realmente um aparentemente ele parece imbecil ele não é que era uma das características do pessoal que estava lá em Bicetro mas na verdade ele tem essas características porque ele foi abandonado trazendo esse menino para a civilização tentando educá-lo nós vamos conseguir resultados importantes e interessantes etc então uma divergência é uma divergência interessante e aí ele recebe o subsídio do governo não esqueça que também estávamos no período pós-revolução francesa onde as pessoas a educação passa a ser um direito de todos e começa-se a se preocupar inclusive com esses que antes estavam marginalizados não é e então ele recebe um subsídio do governo para educar essa criança com a ajuda de uma senhora que era governanta da casa dele chamada Manan Nguerran que tem segundo ele mesmo assim cuidados de uma mãe não é e os dois então vão tentar fazer alguma coisa para essa criança e o interessante é justamente pelo fato dele receber subsídios do governo ele tem que fazer relatórios ele tem que escrever o que está acontecendo com o menino e ele então faz esses relatórios que são preciosidades eu diria de relatórios científicos porque lá então ele fala quais são os objetivos que ele tem o que ele espera fazer com esse menino e quais são os resultados ele vai descrevendo o que vai acontecendo o que ele vai fazer com o garoto e ao mesmo tempo vai comentando também os resultados que ele vai tendo e aí se alguma coisa não dá certo ele revê o que ele está fazendo os métodos como ele chama os métodos vamos ver o que eu posso fazer como é que eu vou mudar o método para tentar fazer com que eu tenha resultados e duas questões principais recebem um cuidado muito especial dele são dois objetivos maiores dele um é o de despertar a sensibilidade do menino porque ele diz o menino é insensível ele pega os diferentes órgãos do sentido as diferentes sensações ele diz o menino por exemplo é indiferente ao quente ao frio não é ele é indiferente ao calor e ao frio ele pode ficar sem roupa por exemplo num lugar extremamente frio e ao mesmo tempo ele pode pegar coisas quentes do fogo batatas que foram cozidas lá ele pega sem dar a impressão de estar sentindo o calor então nós precisamos fazer alguma coisa para ele ter o tato o sentido do calor do frio por exemplo de uma maneira um pouco mais apurada e ele faz isso com cada sentido é interessante porque a partir disso que ele vai escrevendo e desses objetivos o que a gente nota são as diferentes ideias da época a respeito de como adquirimos o conhecimento então quando ele fala sobre essa sensibilidade é no sentido de fazer com que o menino tenha apurado as suas sensações e que isso possa levá-lo a ideias e a um conhecimento a respeito do mundo no qual ele vive então não é pelos sentidos em si mas é pelo o que isso vai trazer também de benefício para o desenvolvimento das funções intelectuais e do pensamento então é tudo isso que está em jogo então os sentidos são fundamentais então ele vai falando do olfato da gustação e do ouvido e da visão e o ouvido para ele é especialmente importante porque aí vem o segundo grande importante e objetivo dele é fazer com que o menino fale fazer com que o menino adquira a fala e aí ele vai percebendo também o seguinte que o menino não é surdo então se não é surdo por que não fala não é então geralmente as duas coisas vão juntos é budo porque é surdo e é interessante porque aí ele vai dizer ele não é ele é sensível a alguns sons e aí então dá a impressão que ele tem um ouvido que discrimina alguns sons e não outros por exemplo ele não é capaz de discriminar sons muito fortes o som de um tiro por exemplo ou de um barulho muito forte alguma coisa que cai atrás dele isso não o sensibiliza ele não parece sensível mas ao mesmo tempo uma noz que é cortada que é esmagada atrás dele isso ele ouve porque tem a ver com as necessidades alimentares dele então ele diz eu tenho que tornar esse ouvido mais apurado até para ele começar a entender melhor os sons da fala a música da fala ele diz então eu preciso torná-lo então ele começa a fazer também uma série de exercícios para ver se o menino consegue tornar se tornar mais sensível a certos sons e faz experiências muito interessantes e aí a gente vê e para a história da ciência eu acho que é muito importante ver as ideias de Kondiak que é um filósofo do século XVIII importante e tal que ele até cita de vez em quando nos relatórios dele e ele vai ver então ele vai colocar à prova aquelas ideias ele diz bom Kondiak fala do tratado das sensações da importância dos sentidos então vamos ver se isso realmente é importante e como e vai tentar desenvolver cada vez melhor esses sentidos bom a história não se termina bem o menino na verdade ele faz ele escreve dois relatórios um em 1801 que é logo depois que o menino é encontrado seis meses depois do trabalho dele e outro bem mais tarde no primeiro relatório quando ele termina ele está muito feliz ele diz durante um espaço curto de seis meses a gente teve um progresso importante em muitas coisas ele vai fazer na descrição quando ele vai escrever o outro relatório alguns anos depois dá a impressão que ele escreve o relatório apenas porque ele tem que escrever o relatório e ele está totalmente desanimado ele fala isso claramente ele diz realmente muita coisa eu não consegui fazer e uma das maiores frustrações dele não fala é de ter do menino não ter nunca conseguido falar ele diz eu tive que abandonar o menino ao seu mutismo incurável não é e ele abandona então o projeto dele afinal porque era o projeto educacional eu acho que essa história é muito interessante pela questão pelas questões que abordam naquele momento são inúmeras mas também uma série de outras questões que são levantadas uma vez uma reunião científica em que nós passamos o filme na Universidade de São Carlos da Universidade Federal de São Carlos estava presente o professor Mento Prato e ele fez uma discussão muito interessante sobre a filosofia da filosofia trabalhando a filosofia lá e ele dizia assim é interessante porque há sucessos banais e há malogros muito importantes e muito ricos e o malogro do isso que não deu certo no ITAR no empreendimento do ITAR é extremamente importante porque dá para você falar disso falar do que foi possível fazer do que não foi possível fazer e são resultados importantes e que trazem uma série de reflexões da maior importância e eu acho que nos dias de hoje é muito interessante você pensar veja só existe toda uma série de importantes reflexões seja no nível político no nível da escola na educação no nível da psicologia etc sobre essa famosa integração das pessoas que têm os mais variados problemas ao meio social então são os que têm problemas de visão de audição as crianças autistas ou deficientes mentais enfim as mais variadas como é que você vai integrá-las ao mundo social a convivência social e também como é que você faz o que você faz do ponto de vista educacional e o ITAR e o trabalho que ele faz com o garoto é um bom exemplo de muita coisa que não deu certo e por que que não deu certo você pode refletir o porquê pensar por que não foi possível e também provavelmente uma das questões fundamentais do 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 ITAR era a gente tem impressão lendo os relatórios que ele não é muito atento ao que o menino é capaz de fazer ele vai de uma maneira um pouco direta demais ele tem as ideias dele tem a filosofia dele ele tem as bases filosóficas epistemológicas dele lá bem ele está bem ancorado no saber da época porque ele era um cientista e ele quer chegar a certos resultados usando os métodos que ele acha que são adequados que é muito às vezes eu acho que o que os professores muitos de nós fazemos e ele é muito pouco ele ouve muito pouco está muito pouco atento aquilo que o garoto é capaz de fazer e ele deixa isso meio de lado às vezes até ele coloca ela não relata fez tal coisa fez tal coisa mas dá a impressão que ele não vai justamente pela linha que o próprio menino a quem ele deu o nome de Vitor o Vitor do Averron o que esse menino pode indicar para ele de caminho importante mesmo ele está cego ele está completamente que é talvez o que muitas vezes a educação em vários momentos faz e tem feito você parte você tem uma filosofia você tem uma política você tem ideias muito claras a respeito do que deve fazer mas você é atento àquilo que o outro traz para você aquilo que ele está tentando dizer para você das mais até o Vitor do Averron que não falava mas ele dava respostas pelas ações dele que afinal ele tem aquilo que o Itar também diz ele tem uma linguagem de ação ele fala através de mímicas de pantomimas mas ele o Itar achava que isso não era suficiente com as pantomimas ele consegue se comunicar fazer coisas muito interessantes por exemplo você tem uma pessoa que chega na casa deles uma visita incômoda e o menino está achando que a pessoa já está na hora da pessoa ir embora ele dava o chapéu a bengala e punha na cabeça da pessoa indicando o caminho da saída então ele tinha assim uma linguagem de ação muito clara muito mas para Itar isso não era suficiente ele precisava aprender a falar precisava da fala bom e para isso ele vai justificar porque ele precisa da linguagem de uma linguagem articulada também se baseando em Kondiak mas eu acho que a pesquisa dele o trabalho a gente pode falar de pequenos experimentos mesmo que ele faz com o garoto ele levanta hipóteses e vai procura etc tudo isso são extremamente importantes e enriquecedores para a pessoa que vai trabalhar hoje em dia principalmente com essa população digamos que é diferente daquilo que nós chamamos de normal que a gente sabe também que é um termo um pouco discutível só para a gente terminar essa história em particular quer dizer no final o que a gente sabe é que o garoto o Vitor não vai muito longe não vai muito longe pelo menos de acordo com os critérios do Itar com aquilo que ele esperava com as expectativas todas dele é interessante porque aí evidentemente ele já é um homem supõe-se que ele ficou alguns anos então ele já está com 20 anos ou mais ele tem que sair do instituto este instituto de surdos mudos de crianças surdas e aí o que acontece ele acaba o interessante é isso que ainda com os subsídios do governo financiamento do governo francês ele continua vivendo com a Madame Guerin até aproximadamente supõe-se a idade de 40 anos então ele está fora do instituto viver com essa senhora numa residência etc aos cuidados dessa senhora mas que se saiba quem escreveu a respeito dele mais tarde ele continua com uma vida solitária e sem ter aprendido a fala hoje em dia certamente os termos evidentemente não eram usados dessa forma seria uma criança autista é aquilo que nós chamamos de autistas que evidentemente é o conceito que só foi desenvolvido nos séculos e esse é o padrão mais ou menos Lucy você deu logo no início do programa você mencionou esse levantamento da antropóloga e esse é o padrão mais ou menos de todos os casos dos meninos selvagens justamente o que ela tenta é interessante porque o que ela vai mostrando é que há casos como cada caso cada caso clínico digamos assim os casos são muito variados e aparecerem em diferentes momentos em diferentes lugares em diferentes situações alguns a gente não sabe nem se são meros fazem parte de mitos coisas que talvez não tenham existido ou uma pessoa só escreveu a respeito não se sabe muito bem mas o padrão digamos o que há em comum são certos hábitos essa maneira por exemplo de se deslocar num ambiente que não é comum para nós para os humanos de um modo geral fora do ambiente social então justamente às vezes ando de quatro a linguagem se ela existiu ela desaparece então há casos muito muito variados um caso mencionado por vários autores e que parece ter tido um pouco mais de sucesso não por acaso foi o caso de uma menina que se sabe que ela viveu conviveu junto com uma outra não é? então ela não estava totalmente isolada só que quando a encontraram ela já estava sozinha mas ela foi capaz de contar que ela tinha uma companheira que tinha uma outra menina junto com ela elas foram abandonadas o interessante do caso desse livro da Estrévé ela diz uma coisa muito interessante ela diz os selvagens atuais não se encontram mais as florestas a gente pode encontrá-los no ambiente urbano e aí ela inclusive comenta ela fala de várias categorias e tal mas ela comenta um caso que foi muito comentado nos anos 70 nos Estados Unidos de uma menina chamada Jane Jeannie eu não me lembro exatamente acho que na Califórnia ela foi encontrada vivendo totalmente isolada dentro de um quarto eu achei que foi bastante interessante hoje a gente foi menos acadêmico no sentido da exposição por ter essa relação tão concreta com o selvagem apesar de como você mostrou quanta coisa da história do conhecimento da história da ciência a gente tem nesse caso em particular o Nova Estela é esse debate vai se despedindo mais uma vez esperando ter o nosso telespectador de volta a semana que vem estaremos com mais um programa gravado aqui no MIS São Paulo com apoio da Fundação SM que nos apoia em várias atividades aqui no MIS e sempre com a ideia das novas estrelas novas estelas que iluminaram lá na Renascença as mentes abrindo novas perspectivas a gente encerra com a expectativa que novas estrelas iluminem no presente